Galera, essa atleta aqui se chama Worldbuster Ela vai quebrar meu mundo Provavelmente o teu PC vai travar, meu PC vai travar nesse vídeo É, já era, bora lá, um, dois, três e vamos ligar E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? E tô bom? A gente tá aqui, tem um vídeo muito especial, só que tem um problema Eu vou estragar o meu PC É, é, eu vou travar o meu PC por causa de vocês Porque eu vou gravar um vídeo que é um dos mods mais gravados aqui no YouTube Só que esse mod deu uma atualizada, então eu decidi trazer aqui pra vocês Então galera, fica aqui no vídeo que tu vai ganhar um Pringles de churrasco Ah, mas Stux, não tem nada nessa garrafinha Tem sim, olha lá É? Então continua aqui no vídeo que tu vai ganhar lá no finalzinho do vídeo Se eu me lembrar de te dar, tá meu querido? Aí tu me lembra aí nos comentários pra eu dar no próximo vídeo Enfim, galerinha, bora que bora que tem muitos, muitas TNT aqui E eu quero testar cada uma delas, tá? Muito Worldbuster TNT, meu Deus do céu TNT, duas mil vezes Talvez tenha um segundo, a segunda parte desse vídeo, não sei Talvez saia até hoje Mas enfim, galerinha, bora que bora pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar Sem mais enrolações, se você puder deixar aqui likezinho Tamo junto também, se inscreve aqui no canal, posto dois vídeos todos os dias 14, 15, 18, 15 E também tem o meu segundo canal chamado Stux Jogando, tá aqui na descrição do vídeo E tem o meu Instagram, Stux Underline CCC7, tá aí na descrição do vídeo Também aqui na descrição do vídeo Ok, galerinha? Então bora que bora pro vídeo, meu brother E vamos começar a destruir aqui o meu Mine, véi Vamos lá Teleporting TNT Nossa, mas eu já tô sentindo que tá travando meu PC Já tô sentindo que tá travando meu PC enquanto eu tô jogando aqui Enfim, vamos lá Teleporting TNT Nossa Gostei, véi Muito interessante, mano Deixa eu colocar pro outro lado Ah tá, então beleza Cara, gostei Gostei mesmo, gostei mesmo, não vou mentir não Vamos ver o Mining Esse, 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 esse Tá, vamos ver esse daqui Mining TNT Tá Ok Vamos ver o que que acontece Mining TNT Uou Ah, mano, eu adoro TNT, velho Na moral, o que que os caras conseguem É muito bom, velho É muito... Mano, descobri até uma ravina aqui embaixo Que isso, velho Que isso, meu brother Vamos pra Führer TNT Não faço ideia do que seja Mas eu acho que é com lava ou com fogo, né, véi É, fogo Ai, que pane Nossa, que legal Esse TNT Lighting Storm Ou seja É... É... Raio... Esqueci Tempestade de raio Era isso que eu queria falar E Water Flood Ai, que sem graça É só água que vai cair Isso aqui, tá Mas eu não sei o quanto, né Então, peraí Deixa eu... Toma uma olhadinha Ah, não, velho É um monte, velho Que saco, cara Nossa, vai até lá embaixo Mentira Ah, tá Vai até um pedaço Ok Interessante Interessante Deixa eu ver Lava Ah, eu não gosto dessas daqui de lava É só lava, velho É só literalmente lava, meu brother Vai, vai Coloca a TNT aí Sai um pouquinho de lava Que legal Gravitacional, velho Gravitacional Ok Vou colocar aqui pra vocês Eu vou estar aqui também O que vai funcionar Será que a gente vai... Pode ir já, TNT Só Pode ir, TNT Uou Uou Muito bom, velho Adorei, adorei Bunker Buster Uou Uou Uou, uou, uou Uou Que isso What Nossa, eu tô na camada 2000 É que vocês não estão vendo Mas eu tô na camada 2000, velho Que isso ATP O que que aconteceu aqui, mano O que que aconteceu aqui, cara Meu Deus, velho Não, aí Trolou, trollou Trolou demais isso aqui Trolou demais Caraca, onde que eu fui parar, velho Vou colocar de novo, vai Vou colocar de novo que eu gostei Nossa, olha isso, velho Olha que loucurada Que eu não posso estar perto, né, velho Senão ela vai me levar lá longe Olha que doideira, mano Adorei Essa daqui é a minha preferida até agora Vamos ver o Chunk Buster F3H Não, F3G Tá Eu acho que vai acabar com uma Chunk Quer ver? Vai acabar com uma Chunk Quer ver? Eu acho que isso daqui vai quebrar uma Chunk inteira Vamos ver Uou Mano Do céu Olha isso aqui É muito bom, velho É muito bom Credo, cara Que loucurada Bom, já vamos ver outras aqui, né Biome Buster Temos essa, 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 essa e essa Tá, vamos ver Esse daqui se chama Biome Buster Vamos ver Fica aqui Dropar ela Acender O que que seria um, um, um bioma Buster, velho O que que seria isso? Não faço ideia, velho Não faço ideia Tem que esperar, infelizmente, carregar Nossa Estourou e não fez nada Fez sim Tá travado aqui Você tá voando, mano Car... What the fuck Tá bom, eu não vou falar mais nada Nossa, velho Meu Deus do céu Caraca, mano Isso daqui foi apelão Isso daqui foi apelão, hein, meu brother Slime Deixa eu ver Ah Aí vai outra E aí cai outra Ah, legalzinha Airstrike Vamos ver o que que é o Airstrike Cara, eu gosto muito de testar TNT, tá, gente Então esse vídeo, literalmente, vai ser só de TNT Vamos ver o que que vai acontecer com isso aqui Wow Wow Wow, wow, wow Meu Deus do céu Não Que horrível, velho Não, aí trollou Que isso, ainda tá caindo, velho Já pode parar, já Obrigado Obrigado Tamo junto Cluster TNT Vamos ver o que que é uma Cluster TNT Caça monstros Nossa, que legal Que, que incrível Que incrível Fascify Deixa eu ver Festivo Uma TNT festiva Vamos dar uma olhadinha Vamos ver Oh, que bonitinho Ah, que legal Ih, velho Eu adorinho World Buster Pera aí Galera Essa TNT aqui se chama World Buster Ela vai quebrar meu mundo Provavelmente o teu PC vai travar Meu PC vai travar nesse vídeo É, já era Bora lá Um, dois, três E vamos ligar E liguei Ok Liguei World Buster Não faço ideia do que seja Tá, porque eu não testei As TNT antes Tá, gente Então vamos ver o que que ele vai fazer Travou? Travou Travou só os personagens Só os bichinhos Até agora Nada demais Nada demais Tô esperando acontecer alguma coisa Não tá Eu acho que travou, hein, velho Vixe Travou meu PC, velho É É Ou a TNT é muito forte Ou o meu PC que não tá aguentando Essas TNT aqui Bom dia, tudo bom? Será que é isso que ele faz? Será que é isso a TNT que ele faz? É, é, tipo Literalmente isso? De, de, de Ferrar meu mundo e acabou? Eu não, não posso mais fazer nada? Alô Alô Galinha Oh Deixa eu, deixa eu mandar alguma coisa no chat Ah Nossa, tá muito travado, velho É isso Travou O que que eu vou fazer, meu brother? Não tem mais nada pra fazer aqui Será que eu tenho que esperar acontecer alguma coisa? Vamos dar um F3 Eu acho que travou Eu acho que travou Ai, que palha Pode ligar esse TNT aqui? Não Travou, velho Travou Eu acho que o World Buster é isso Ele, ele Travou, meu mundo Travou Eu não tô podendo usar, mano Que isso Que coisa mais palha é essa aqui, meu brother? Não, 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 não Aí, aí, trollou, gostou Deixa eu ver o que que é esse World Buster aqui, velho Pera aí que eu vou ver O World Buster O que que é E o que que ele faz Com a gente Galerinha Deixa eu ver aqui Buster Buster Cadê, cadê? 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 Ele não fala, mano Ele não fala qual é É esse aqui, velho O que que ele faz, velho? Mano, que saco, cara World Vamos ver É World Buster Ah, tá aqui, ó, velho O que que ele faz? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pera aí, eu tô lendo aqui Bem, todo o meu mundo está condenado Com certeza É como seis estruturas de bioma em uma explosão Entendi Entendi É, meu PC Ele não vai funcionar mais, não Sabe por quê, galera? Porque vai acontecer isso aqui Que aconteceu desse lado Só que com o meu mundo praticamente inteiro Então não vai dar de ver, velho Porque vai demorar até atualizar isso aqui, velho Ô, meu querido Pode atualizar se quiser Travou meu PC Beleza Vamos lá? Só pode usar Para reload Reload É, galera Meu PC já era Quem sabe eu não grave uma segunda parte desse vídeo Comenta aqui nos comentários se vocês gostariam de ver Em vivo, eu deixei o vídeo por aqui, galerinha Não tem mais o que fazer Meu PC não aguenta as TNT E travou meu mundinho, infelizmente Mas a gente volta Segundo vídeo Talvez amanhã, tá, galerinha? Talvez amanhã a gente vá fazer a segunda parte desse vídeo Bom, muito obrigado Fica isso até agora Tamo junto E valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.